Música 25 munições e 2 revólveres calibre .38 Tudo isso foi encontrado debaixo da gaveta de um criado mudo A princípio a polícia recebeu a informação de que no local estava funcionando uma boca de fumo Só que conseguiu foi retirar duas armas de circulação Vocês a princípio receberam uma denúncia de que estava tendo tráfico de drogas em um determinado local lá no Café Sem Troco Vocês foram averiguar essa denúncia, só que na verdade vocês encontraram foram armas Correto, a gente foi parado por um cidadão na área de São Sebastião, onde a gente estava patrulhando Indicou para a gente mais ou menos um endereço onde funcionava esse tráfico de drogas E chegamos no local, conversamos com o Nilson, que negou, mas franqueou a nossa entrada E lá dentro foi encontrar duas armas de fogo Esse local onde ele estava é uma barbearia, é o local onde ele trabalha? Isso, é o comércio dele e atrás já fica a casa dele Ele disse porque ele tinha essas duas armas em casa? Não, disse que tinha muito tempo essa arma guardada e não falou a finalidade não Também não quis abrir o jogo como comprou essas armas? Nenhum momento, ele falou que tinha muito tempo e não queria falar muito não Ele é Nilson dos Santos Barros, tem 31 anos Essa não é a primeira vez que ele é preso Ele já tem várias passagens pela polícia É a segunda vez que é preso pelo mesmo crime Posse ilegal de arma Ele também tem uma passagem por caça de animais silvestres O que pode complicar a vida dele é que um desses revólveres está com a numeração raspada Isso, e aí ele não vai ter o direito de ter o afiançável Não vai ser afiançável, no caso ele vai ter que ser apresentado por juiz E aí o juiz que vai ter que decidir se ele fica preso ou não Correto DF Alerta Falou, tá falado Tchau 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 Tchau